Muito bem, senhoras e senhores, TVC Emprego. Espero que você já tenha preparado aí o papel, a caneta para anotar. Se não, pegue o seu celular, coloque no modo câmera e aponte para o seu televisor, porque agora vamos começar com as ofertas de emprego aqui para Três Lagos. E a primeira oportunidade é para vendedor. O valor do salário, R$ 1.647. O telefone para contato onde você vai enviar o seu currículo e agendar uma entrevista é 6798-123-6329. Além do salário de R$ 1.647, a empresa ainda oferece vale alimentação, premiação por metas e hora extras, além de uma ajuda de custo de R$ 200. A segunda oferta de emprego é para funileiro, isso mesmo, R$ 2.047 é o valor do salário, 6799-870-9926. Anotou? 6799-870-9926 para vaga de funileiro. Residir em Três Lagos, mínimo de seis meses de experiência e o ensino fundamental completo. E agora, para a gente fechar com o nosso TVC Emprego, Servente, valor do salário, R$ 1.437,65. O telefone onde você vai entrar em contato para marcar uma entrevista e enviar o seu currículo é o 6799-120-1495. 99-120-1495. Além do salário de R$ 1.437,65, a empresa ainda oferece benefícios, que são as horas extras, cesta básica, serve o café da manhã e também o almoço. Tá certo? Está aí, então, as ofertas para o mercado de trabalho. Daqui a pouco, essas e outras ofertas já estarão disponíveis em nosso portal RCN67.